Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. O Padre Luiz Carlos chegando para você com a meditação do Santo do dia. É um grande incentivo para nós lermos a vida dos santos, a sua história, os seus desafios, as suas superações e como eles seguindo a Cristo conseguiram a santidade. Hoje, 24 de março, nós celebramos a memória de Santa Catarina da Suécia. Santa Catarina foi filha, companheira inseparável e discípula fiel de sua mãe, Santa Brígida. Esta é santa mais conhecida e venerada na Suécia. Catarina nasceu em berço nobre, rico e cristão. No ano de 1331, na Suécia. Em casa, recebeu especialmente de sua mãe educação e formação muito sólida com base cristã. Com apenas sete anos, foi levada para as irmãs do convento de Risberg. Estas ajudaram a desenvolver a linda vocação religiosa de Catarina, confirmando todo o ensinamento que ela recebera de sua mãe. Terminando, porém, esse tempo de formação, Catarina quis se casar, como era de costume, com um jovem da corte sueca, chamado Edgard. Edgard. Este era cristão fervoroso, porém doente. Por isso, optou por aceitar um voto de castidade que sua esposa Catarina tinha feito antes mesmo de se casar. Edgard adotou também tal voto em sua vida e os dois passaram a viver como irmãos. Mais tarde, a doença de Edgard se agravou e ele ficou paralítico. Catarina continuou a cuidar dele, dedicando ainda mais carinho, amor e generosidade. Mas vemos aí que o amor vai além da carne, né? Isso é uma decisão que precisa ser tomada com muito discernimento e com orientação da igreja, do bispo. Quando o pai de Catarina faleceu, sua mãe Brígida decidiu dedicar-se totalmente à vida religiosa e quis iniciar essa nova etapa da vida fazendo uma romaria a Roma, visitando os túmulos dos apóstolos. Tendo sua mãe já partido, Catarina obteve autorização de Edgard, seu marido, para ir a Roma encontrá-la. Aconteceu, porém, que estando as duas em Roma, Edgard faleceu na Suécia. Mãe e filha se tornaram religiosas. Brígida e Catarina, então, vestiram o hábito de religiosas, fizeram os votos e não mais se separaram. Catarina acompanhou, trabalhou, incrementou todo o trabalho de evangelização e caridade que sua mãe desenvolvia. As duas fundaram o mosteiro de Vadstena, na Suécia. Nele criaram e instalaram a ordem de São Salvador. Santa Brígida foi abadeça e as freiras de lá passaram a ser chamadas de Brigidinas. Catarina acompanhou sua mãe em todas as suas viagens. Estas eram cheias de perigos, tanto na Suécia quanto em outros países. As duas muitas vezes foram salvas de graves perigos através de um cervo selvagem que sempre aparecia quando as duas, e especialmente Catarina, precisavam de socorro. Voltando de uma longa peregrinação à Terra Santa, as duas pararam em Roma. Lá, Santa Brígida faleceu. Santa Catarina levou o corpo da mãe de volta para a Suécia. Lá, foi recebida pela população e aclamada junto ao corpo da mãe. Sua mãe, a essa altura, já era venerada como santa. Catarina foi eleita a nova abadeça do convento. Os filhos relatam vários fatos milagrosos ocorridos após a sua intercessão. Por outro lado, apareceram pretendentes querendo se casar com Catarina depois da morte de Edgard. Propunham que ela abandonasse a vida religiosa e se casasse, mas ela recusava terminantemente. Um desses pretendentes, audacioso, tentou atacá-la, mas ficou cego. Ele só recuperou a visão quando se ajoelhou aos pés de Santa Catarina e pediu perdão. Nesse momento, narram os livros. Ele viu um cervo selvagem ao lado de Catarina. Por isso, nas representações artísticas de Santa Catarina, ela sempre está perto de um cervo. Após a morte de Santa Brígida, vários prodígios começaram a acontecer no meio do povo, por sua intercessão. Por isso, a abadeça Santa Catarina foi para Roma advogar junto ao Papa pela causa de sua canonização em nome do povo sueco. Ficou em Roma por cinco anos, morando em um convento. Ali foi comprovada sua grande disciplina, seu senso de amor e caridade fraterna e sua humildade no trato com todos, especialmente os necessitados e doentes. Santa Catarina voltou para seu país sendo portadora de uma doença grave. Tinha então cinquenta anos. Assim, veio a falecer no dia vinte e quatro de março do ano mil trezentos e oitenta e um. Sua canonização foi celebrada em mil quatrocentos e oitenta e quatro pelo Papa Inocente VIII. Antes disso, porém, seu culto já era bastante conhecido na Europa. Conta-se que, por sua intercessão, a cidade de Roma foi livre de uma grande inundação, proveniente do rio Tévere. Extraordinária a história de mãe e filha, que seguiram as suas vocações ao casamento e depois a sua vocação à santidade na vida religiosa. Orimos. Senhor de muitas bênçãos e virtudes, como laste Santa Catarina, pelos méritos de tão querida Santa, nós vos rogamos por nossas famílias e possamos ser, a exemplo de Brígida e Catarina, modelos de santidade e fidelidade à nossa doutrina perante os nossos. Dê-nos a graça de, com alegria e paz, semearmos o vosso reino entre aqueles que nos recomendastes. Amém. Por intercessão de Santa Catarina e de sua mãe Santa Brígida, desça sobre todos nós, sobre as nossas famílias e especialmente sobre as mães, as mulheres, as esposas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Catarina, rogai por nós.